Oi galera, tudo bom? Mais um vídeo de hoje pra mostrar os produtinhos que como sempre fico em love lá do blog da Andrika Matheus e fiquei mega ansiosa pra experimentar logo tudo e pra mostrar pra vocês, pra dizer o que eu achei. Bom, como sempre, não tenho o que falar, a Andrika sempre manda tudo sempre muito bem embalado. Vem nessa caixinha aqui, eu recebi super rápido, pelo prazo de vila fora, enfim, chegou rápido. Ela manda sempre tudo muito bem embalado naqueles plásticos de bolha, que eu já tirei tudo, óbvio. Sempre manda um mimuzinho, um chocolate, umas jujubas. Drika, como sempre, um super beijo. Obrigada pelo carinho de sempre. Obrigada por fazer nós, meninas, mais felizes e dar essa apimentadazinha de carinho, de doçura, tá? Obrigada. Então vamos lá, vou mostrar os produtinhos. Primeiro eu quero mostrar essa paleta aqui, da Catrice. Ela é nova, lá no blog dela, tá? Foi justamente essa maquiagem que eu fiz. Eu espero que a iluminação esteja boa. Cada paletinha dessa tem um nome de uma cidade, de um lugar diferente. Essa aqui é da Shanghai Collection. Ela é linda. Fiquei apaixonada por ela. Olha, ela vem assim, tá? Vem com esse plásticozinho de proteção. E vem com esses dois blushes e essas seis sombras. Essa aqui é uma baunilha opaca. Esse é um dourado lindo ouro, que eu também usei nessa maquiagem. Essa aqui é tipo um bronze, mas pro avermelhado, pro cobre. Esse daqui também que é opaco, que é um marrom. E esse daqui com brilho e esse daqui também com brilho. Eu vou pegar pra vocês. Essa aqui são dois blushes. Aqui vem um lápis, que é esse aqui, um mini lápis. E vem um pincelzinho de esponja e um de... deixa eu pegar aqui pra limpar. E um de esfumar. Bom, olha esse dourado. Vou pegar todas as cores aqui. Pra vocês terem uma noção de como é essa pigmentação, gente. Olha isso. Espero que a câmera dê pra ver. Olha. Olha esse dourado, que lindo. Deixa eu ver se... Enfim, as cores são lindas, lindas, lindas e super usável. Esses dois são o tom do blush. Deixa eu ver se vai. É o tom do blush. Eles também são opacos, não tem brilho, mas uma razão pra eu estar adorado. E eu também, eu me apaixonei por esse lápis preto. Porque eu achei ele super preto, super macio. E eu consigo fazer uns delineadozinhos, sabe, aqui em cima com ele. E eu adorei esse lápis. Por incrível que pareça. Amei, amei, amei. Diz que é o da Catrice I Pencil Cajal. Adorei esse lapisinho, porque normalmente, né, quando vem um lapisinho desse na paleta, enfim, não é tão bom assim, mas eu fiquei apaixonada pelo lápis também. Então, é super legal. Você vai fazer uma viagem, você leva a paleta, você já tem sombras pra fazer maquiagem até pro dia, né. E também pra noite. Ainda tem um blush, lápis, enfim. Essa daqui, amei da Catrice, que eu adoro essas sombras da Catrice sanitárias, tá. Essa aqui é nova, essa aqui é 560. I like to mouth it. E é... Olha a cor disso, gente. Muito, 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 muito bonita. Mais uma vez, eu peço desculpas pela iluminação. Meu espelho novo com as luzes estão chegando, está chegando, então eu tenho que usar essa iluminação que tá muito branca, muito em cima. Deixa eu até tirar daqui pra mostrar pra vocês. Outra coisa que eu achei muito bacana, eu tava louca pra experimentar, que ela tá com os pigmentos agora, lá no blog. Eu tenho essas quatro cores aqui, vou mostrar cada uma pra vocês, tá. Que é muito bacana pelo seguinte. Você pode usar ele tanto na pálpebra, tanto nos lábios, quanto na unha. Eu achei muito bacana isso. Olha esse, eles são assim, vêm todos protegidos. Vem com um pote razoavelmente grande, é difícil você usar isso tudo. E vem assim. Essa cor é magnífica. É um marrom com brilhos em prata. Olha que lindo. Você já consegue ver o brilho por aí, ó. Muito lindo. Tem esse marrom, que a cor é o 03 Box of Chocolates. Tem esse prata, que na verdade é um branco, que é o 10 Fairy Dust. Esse já é diferente da embalagem. Você vê que, deixa eu limpar aqui, que ele é protegidinho aqui por uma tampa. E aqui você abre a tampinha, olha que fofo. Você abre a tampinha e vem essa proteção assim, ó. Tão vendo? Achei muito bacana, muito bacana, porque não faz muita caca como os outros fazem. E ele é lindo. Dá um brilho, gente. Olha isso. É tudo, é tipo, é tudo brilho. Todo esse brilho. Ele é muito, 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 muito bonito. Então você pode passar por cima de qualquer outra sombra. Mas eu vou dizer um chum deles. Eu tô mostrando as cores pra depois dizer a outra parte. E tem esse, que é o meio cobre, que é o 02 Smell the Caramel. Olha, lindo. Olha que lindo. E tem esse, rosa. Que, na verdade, você pode também usar, como eu disse, na unha, na pálpebra ou nos lábios. Esse no lábio fica lindo. É o 12 Miss Pix Lollipop. Olha. Ele também tem, ele tem meio que um fundo lilás. Olha que lindo. Vocês conseguem ver até o lilás aqui, ó. Tá vendo? É muito bonito. Mas qual é o truque pra fazer com que os pigmentos durem mais, né? E também fique no lábio, por exemplo. Esse daqui é o gloss transparente. Ó, Color Arts. É tudo uma coleção. É da Essence. Então você tem o seu pigmento. Você, olha, até já usei com rosa. Então você pega um pouco desse pigmento e aplica nos lábios, né? E vai dar cor. Então é tipo um gloss transparente que faz com que o seu pigmento vire literalmente um batom. E tem o primer, que é da Essence, também da coleção Color Arts. Que é uma base pros olhos que faz com que você, que o pigmento fique e tenha uma intensidade maior de brilho. Então, por exemplo, se eu já fiz essa maquiagem aqui, se eu quiser aplicar em cima das sombras, também é possível. Eu venho, pego um pouquinho dessa base, desse primer, aplico só um pouquinho assim dando batidinhas e venho com o meu pigmento e passo por cima. Então é super fácil, super tranquilo e faz com que a sua maquiagem, o pigmento não caia e fique mais intenso. Outra coisa é esse pincel aqui, que é justamente pra você aplicar o glitter, o pigmento, tá? Ele é feito exclusivamente pra isso. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é de silicone. Olha. E ele é lavável. Então, olha só. O biquinho dele é de silicone, tipo de plástico. Então, é mais fácil de você pegar o seu pigmento e aplicar tanto nos olhos, ó, quanto na unha. Então, ele pega bastante produto e faz aplicação sem fazer muita caca também e sem desperdiçar produto, tá? Nas unhas, eu até fiz, não sei se vai dar muito pra vocês verem. Eu tinha feito aqui. Eu apliquei meu esmalte, porque esse esmalte é o da Catrice. Da Catrice, não. É o esmalte da Anahikman, nome Nikic. Enfim, aí eu fiz o meu esmalte normal e quando tava quase secando, eu peguei um pouco do pigmento e apliquei assim com o dedo mesmo, dando batidinhas. Ele adere bastante e depois passei um transparente em cima. Então, ficou super legal. Então, eu adorei essa linha de pigmentos, essa linha nova que tem lá no blog dela pra venda. Eu adorei, adorei e achei as cores lindas, dá vontade de ter todas. E achei muito bacana essa ideia também de você poder aplicar no esmalte, de você poder aplicar nos lábios. Outra coisa foi esse lápis da Essence, que eu também usei nessa maquiagem. É um lápis preto, super macio, super extremamente macio e extremamente preto, super pigmentado e maravilhoso, porque ele simplesmente é a prova d'água. Então, eu adorei, ó, 100% Splash Proof. É o 01, que é o Ultra Black e é da Essence. Então, eu já adorava o meu da Milani, que era o preto, só que ele não era a prova d'água, então, às vezes, ele borrava um pouquinho. Esse aqui é bom. Eu vou esperar secar um pouquinho pra mostrar pra vocês se funciona realmente, tá? Outra coisa foram esses... Quem me conhece, quem vê as minhas maquiagens, sabe que eu adoro os lápis da P2, que é o Perfect Look Cajal. Essas são duas cores novas que tem lá no blog. É um lilás e um verde meio azulado petróleo. Eu adoro porque dificilmente saem... Olha que lindo! Esse lilás josei. Esse petróleo é maravilhoso. Eles duram muito no olho e são extremamente macios. Olha que lindo! Eu adoro! E do antigo eu tenho praticamente todas as cores dessa linha, desse lápis. Foi esse primer da P2, que é o Perfect Eyes Base, que eu também fiz essa maquiagem e aprovei, gostei. Eu adoro ficar comprando o primer porque eu uso direto e eu gosto de ficar testando. E esse é muito legal porque ele é pequenininho e ele é em creme, então eu até gosto mais dos de creme do que os líquido, meio liquidozinha. Acho que desperdiça menos. Você pega a quantidade que você quer. Outra coisa foram esses dois batons, que também quem me assiste sabe que eu sou apaixonada por essa linha de batom da P2. É o P2 Puri Color Lipstick. Eles são maravilhosos, extremamente macios. Eles hidratam os lábios, são lindos. Essa cor aqui eu fiquei apaixonada, que é o 062 La Rambla. Ela é nova. Olha. Deixa eu mostrar. Não dá nem muito pra ver, deixa eu... Aplicar. Eu tô com o gloss embaixo, então não vai nem dar pra ver direito a intensidade da cor desse batom. Mas ele é maravilhoso, lindo. Ele, sei lá, ele tem um fundo... Ele não é vermelho, não é rosa. Tem um fundo meio goiaba, não sei. Ele é lindo, lindo, lindo. E tem essa cor, que é o 112 Piccadilly Circus. Que ele é mais avermelhado. Ele puxa mais tipo avermelhado. E ele tem meio... Não sei. Tão vendo? Ai, eu acabo aplicando assim, não consigo mostrar pra vocês. Olha. Deixa eu aplicar aqui pra mostrar pra vocês a diferença dos dois. Ó, adorei mais essa cor aqui. Que ele é menos avermelhado, é meio que um rosa. Eu adoro, adoro as cores desses batons. Esse iluminador aqui, lindíssimo também, que eu usei nessa maquiagem da Sephora. Esse é o Rose, é o Pink. Então, ele tem um fundo meio rosado. Espero que vocês consigam ver. Ai, deixa eu ver aqui. Então, ele é até mais discreto, às vezes, se você quiser usar pro dia a dia. Eu acho que ele fica lindo. E ele tem um brilho super bonito. Super, sabe? Ele tem uma cintilança. Ele não tem pontinhos de brilho, que é lindo. E eu achei muito legal pra usar mais no dia a dia. Outra coisa que eu comprei, eu gostei, mas acabou ficando um pouco mais claro pra minha sobrancelha. Esse lápis aqui, que é o 010, esse é o Stylish Blonde. É da P2 também. Ele é um lápis pra sobrancelha. Mas acabou que ficou muito claro. Olha, ficou muito claro pra mim, então deu uma diferença. Eu achei ele legal porque ele é super macio. Ele também vem com essa escovinha pra justamente escovar os cabelinhos da sobrancelha. E tem essa linha agora nova lá no blog, que é o Eyebrow Styling Gel, da P2. É pra reaussar a sobrancelha. Também ficou um pouco claro, então você meio que vai penteando. Quem não tem quase a sobrancelha é muito legal. Porque ele meio que cobre mesmo os pelos. Então meio que você vai contornando. Contornando, é tipo... Como é que eu posso dizer? Preenchendo. Só que em mim também ficou um pouco claro. Porque eu sou morena, apesar das minhas luzes. Então fica um pouco... Seria ideal pra uma pessoa que tivesse o cabelinho da sobrancelha mais claro. Mais loira, vamos dizer assim. Seja uma pessoa que seja loira. Mas eu adorei essa ideia do Ingel. Então às vezes tá com pressa. E quem não tem cabelo nenhum na sobrancelha... Eu fiquei pesquisando. Eu vi alguns meninos que usam lá de fora. E achei muito bacana esse tipo rímel, né? Que é em gel pra justamente preencher a sua sobrancelha. Bom, esses foram praticamente todos os produtinhos. Foi isso. Lá do blog da Drica. Eu amo, amo todos os produtos de lá. Adoro. São os lugares que eu acho os produtos da P2, da Essence. Eu adoro os produtos. Não são caros. E são de ótima qualidade. E principalmente o atendimento da Drica. Que não tenho o que falar. Quem já comprou com ela sabe. Que ela é muito fofa. Ela é te dar toda a atenção possível. Sem contar o cuidado que ela tem de brilhar os produtos. E o carinho que ela tem com a cliente. Então é isso. Eu vou colocar todos os nomes dos produtos aqui embaixo. Com as suas respectivas cores. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixem comentários. Eu vou deixar também aqui no box de informação o blog dela. Pra quem quiser dar uma olhada. E é isso. Em breve eu vou fazer mais e mais maquiagem nesses produtos. E até o próximo vídeo. Ah, quem quiser ver essa maquiagem. Eu vou deixar também o link aqui pra vocês assistirem. Tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.